Gente, eu tô desesperada, eu tô sozinha em casa, eu tava sentada aqui na sala, eu comecei a escutar muito barulho nas portas e tudo. Vocês escutaram, né, gente? Eu não sei o que eu faço, juro, tá todos os cachorros latindo, tá muito barulho. E eu tô sozinha, esse é o pior, não tem ninguém em casa, o meu nome foi pro escritório e eu tô com muito medo. Eu não sei se eu saio aqui fora, eu vou tentar gravar pra vocês, pra tentar enxergar alguma coisa, porque com a luz aqui em mim, eu não tô conseguindo ver nada. Ó, gente, os cachorros tá todos latindo ali de cima. Ó, eu acho que eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém ali, gente, vocês tão vendo? Tem alguém ali, gente, tem alguém aqui. Agora lascou tudo. Eu não sei se eu fecho a porta, eu tô com medo de fechar a porta e ele entrar por outra porta. Eu não sei se eu tô vendo coisa. Ai, ai, tá tudo... Gente, tá batendo, tá socando a porta. Eu não sei o que eu faço, eu vou trancar essa daqui. Ó, tem uma divisória entre as duas cozinhas, eu vou trancar. Eu vou ficar aqui, eu vou mandar um áudio pro João, porque tá bizarro, gente, tem alguém dentro da minha casa e eu tô sozinha. Tem alguém ali, eu tenho sua coisa. Eu tô em choque, gente, eu não sei o que falar, eu tô muito em choque, eu vou mandar mensagem pro João. Tem literalmente uma mão batendo ali na porta. Agora tá sério, antes eu tava achando que era alguma coisa de anônimo, que era alguma brincadeira, mas agora... João, onde você tá? Vem pra casa agora, tem alguém aqui em casa. Eu vi no quintal alguém andando e agora a porta. Tem uma mão na janela, juro por tudo. Gente, eu não sei o que eu faço. Olha ali. Eu tô com medo de chegar mais perto, mas tá fechado, então... Isso de boa. Vocês estão vendo? Eu tô com medo de chegar perto de... Gente, tem alguém ali. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu tô sem reação. Tem alguém dentro da minha casa. Isso, assim, não é lá, né? Ai! Ai, gente, mas o que fazer, gente? Pelo amor de Deus, o João não me responde. Eu vou ligar pra portaria, gente. Eu vou ligar pra polícia, não é possível. João, pelo amor de Deus, eu tô batendo na porta. A porta abriu. Socar a porta. Onde você tá? Gente, eu vi alguma coisa passando. Gente, eu tô tremendo toda. Pelo amor de Deus, tem alguém ali. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu tranquei aquela porta. Mas como é que ele entrou? E não é o anônimo, não é ninguém que eu conheço. Eu nunca vi. Parece ladrão. Mas acho que ladrão... Meu Deus, eu não sei o que fazer. Galera, eu tava na academia até agora. A Maria mandou áudio falando que tem alguém aqui dentro de casa. Mano, eu tô desesperada. Ela falou que não sabe quem é. Mas ela tá muito preocupada e ela acha que não é o anônimo. Porque até então, se fosse o anônimo, a gente já conhece, né? Mas ela falou que não é. E eu acabei de chegar aqui. Vou sair do carro bem devagarzinho. E o pior de tudo é que a Maria não tá mais me respondendo também. Gente, eu vi ali em cima, perto da porta. Aquela janela tá aberta. E aquela janela nunca fica aberta. Tô literalmente me entrando os rostos. Porque pode ser ladrão aqui dentro de casa. Gente, parece um espírito, meu. Parece um espírito, tipo de preto, um vulto, sei lá o que que é isso. Vou ver se eu subindo aqui nesse mato eu consigo ver. Olha aqui por baixo. Tô desesperado. Tá ali, tem alguém ali. Maria, eu não sei se é humano. Parece um espírito de preto. Não é, gente. Eu vi as pernas. Você viu? É tipo, é uma pessoa. É. Mas foi pra cima de você. Você viu de frente, viu de perto. Eu vi. Eu quero ali na janela da cozinha. Você viu mesmo? Olhou, olhou pra ele. Gente, eu não sei. Vamos subir, vamos subir. Eu tô escondida. Calma, sobe devagar. A última vez que eu vi... Mas você viu mesmo? Tipo, você ia ouvir de longo. Eu só vi tipo uma coisa perto. Eu vi a perna, eu vi tudo. Gente, eu vi a perna. A porta tá aberta, ela tava fechada. Vamos lá, amor. Eu não tava por aí na porta. Eu gravei, tava fechado. Tá. Vamos lá fora. Pra eu tentar ver se ele tá por ali. Eu tô com muito medo. Eu dei lá na janela. Mas eu não tô vendo nada. Ah, eu vi uma mão. Maria, sobe, 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 sobe. Não, fica aqui embaixo. Sobe, 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 sobe. Vamos trancar. A gente não sabe nem quem que é. Eu não tenho jeito de ficar aqui. Ai, meu Deus. Sobe, Maria. Sobe, Maria. Sobe. Vai, vai. Ó, fica aqui. Tá certo o celular? Cara, eu vou pegar pra você. Pera aí, espera aí. Não abre isso aqui de jeito nenhum, tá? Fica aqui, fica aqui. Gente, eu fui sozinho. Vai ter que tirar esse pônei. Eu vou tentar entrar aí. Pra pelo menos eu saber o que ele quer. Quem que ele é? O que você quer? A porta não tá aberta. Vai fechar aqui agora. Vou fechar aqui. Maria, não desce. Maria, mas ele não tá entrando aqui dentro. Eu vou falar da Maria na mão. O que eu faço? Ele teve todas as oportunidades pra entrar. Ele não entrou. Sabe quem que eu tô achando que é? O Uber que você pegou com a Lohaine. Ele voltou lá na casa da Lohaine. E tava com aquela mesma máscara, entendeu? E uma capa preta. O problema é como que ele veio achar a nossa casa. Como ele sabe onde a gente mora? Porque ele só entrou quando eu tava sozinha. Então, comigo ele não entrou. Eu fiquei gritando. O que que você quer? O que que você quer? Ele ficou na cozinha. Então, eu fiquei gritando. Ele não entrou. Eu tranquei a porta. Tranquei a outra porta. E subi. Não sei o que a gente faz. Mas eu acho que ele vai embora. Porque eu ouvi você gritando. Liga pra portaria. Liga pra portaria. E aí eu vi ele tipo meio alvoroçado. E a gente subiu. A gente tem que fazer isso. Você não pode ver com a cara desse aqui. Não. Mas pelo menos tá trancado aqui dentro. Tá bonitinho. Tem até duas trancas aqui na minha porta, gente. Só pra ter certeza mesmo. Mas é isso. Não tem o que a gente fazer. A gente não sabe quem ele é. A gente não sabe o que ele quer. A única coisa que a gente tem que fazer é ficar aqui esperando. Eu não quero nem dormir hoje. Sério. Eu vou descer rapidinho pra pelo menos ter certeza que tá tudo trancado lá embaixo. Não, não desce. Melhor a gente ficar aqui. Deixa ele ir lá. Não, eu vou ir. Tá? Rapidinho. Não desce. É rapidinho. Ó, tem outro celular aí. Grava com esse celular. Se precisar de alguma coisa, eu já volto. Peraí. Mas se tranca aí, tá? Se tranca. Gente, eu até parei de gravar um pouco. Fiz uma varredura aqui na casa inteira. Olhei toda essa parte. Olhei toda essa parte também. Gente, alguém acabou de bater aqui na porta do quarto. Só que não faz sentido porque o João acabou de descer e bateu alguém na minha porta. O João teria visto se tivesse subido alguém. Júlio, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se é duas pessoas que estão dentro de casa. Não sei de onde surgiu essa pessoa pra bater na minha porta. Mas eu juro por tudo que eu escutei um barulho muito forte. E eu tranquei, ó, os dois lados da porta. Mas bateram muito. Já se passaram três horas. Eu andei pela casa inteira várias vezes. Olhei lá fora, olhei no quintal, olhei em tudo. Eu não encontrei mais nada dele. A gente tá morrendo de sono. A gente não aguenta mais ficar acordado. Então a gente colocou uma câmera aqui no quarto da Maria. Você dorme aí, fica de boa. E qualquer coisa, você me grita. Só pra ter certeza, eu vou dormir lá na sala. Eu vou dormir no meu quarto, tá bom? Tá bom. Eu vou trancar, então. É, acho que é melhor trancar mesmo, não custa nada. Tá, se tranca, tem qualquer coisa, barulho, você grita. Tá bom. Não esquece de trancar a casa toda. Eu vou trancar, não, eu vou trancar tudo, eu acho. Fecha o seu quarto também. João, foi você que entrou? João! João! Caramba, meu! João! João!